O Mercado Municipal do Montijo foi inaugurado em 1957 e desde então está ao serviço dos montejenses, levando até si produtos de grande qualidade. Frutas da época, legumes, peixe fresco, pão, carnes e enchidos são alguns dos produtos que pode encontrar no Mercado Municipal. Bom dia, montejenses e pessoas dos arredores de Montijo que gostam de frequentar o Mercado de Montijo. Faço um apelo para que venham ao mercado comprar produtos frescos, que isso também é uma forma de criar imunidade contra o vírus. Nós aqui mantemos todas as distâncias de segurança, cumprimos todos os protocolos de segurança, temos desinfetante para as pessoas, temos uma fita reguladora do espaço e pronto, e as pessoas como podem ver mantêm as distâncias e aqui está tudo em segurança. Há um sítio para entrar, onde se podem desinfetar as mãos, onde há controle de entrada, há controle de saída e está tudo a funcionar muito bem. Podem vir e eu agradeço-vos, eu e a nossa equipa toda. Está bem? E obrigado. Namastê. Os operadores de bancas, de lojas e trabalhadores municipais continuam a trabalhar para si, de terça a domingo, das 7 às 14, para que possam em segurança adquirir alimentos de primeira qualidade. Bem, acho que as pessoas já viram ao mercado municipal do Montijo, há todas as condições, todos os produtos são de qualidade, normalmente é tudo aqui da região, todas as hortaliças e legumes, batatas e cebolas, isso é tudo aqui da zona, todas as frutas são nacionais praticamente, só menos aquelas tropicais é que não, acho que é uma boa aposta vir ao mercado municipal. E digo para as pessoas realmente abrirem os olhos, porque virem ao mercado do Montijo, porque as coisas que acabam de ter para a venda são frescas do dia e as pessoas não se percebem aquilo que estão a fazer. Vamos buscar aqui, lá, o supermercado, coisas que é de andar já há tempos e mais tempos, sempre aqui. Aqui, todos os dias, é as coisinhas frescas. Venham ao mercado do Montijo, porque ganham dinheiro com isso. Bom dia, se saírem de casa, saiam com segurança, para a vossa segurança e para a nossa segurança. Respeitem as normas de segurança e tenham cuidado. E venham ao mercado municipal, mas com toda a segurança. Obrigada. Eu queria que toda a gente tivesse saúde, que tenha uma Páscoa feliz e que toda a gente tenha saúde e que este vírus não peca o ninguém. É só o que eu quero. Bom dia, estamos no mercado municipal à vossa disposição, com todos os pedimos de segurança e com a carne toda fresca, vindo a todos os dias. Estamos aqui para vos servir. Obrigada. Recomendo que as pessoas fiquem em casa, só saiam mesmo quando necessário. Quando precisarem de fazer compras, venham ao mercado municipal. Temos produtos frescos e de qualidade. Estamos ao serviço da população, com todas as medidas de segurança possíveis. Estar em casa, venham ao mercado, porque o mercado praticamente, não só agora com esta coisa desse mal grande aí, as pessoas já vinham um pouco ao mercado. O mercado, de vez em quando é que elas vinham. Mas o sábado e domingo é que começam mais o mercado um bocadinho, porque as pessoas agora com esta coisa não saem de casa, não vêm ao mercado. Não sei também porque, mas a gente aqui na loja também se vende muito pouco, porque vendemos mais que o nosso produto, e é um produto, portanto, caseiro. É um produto feito em casa, é cozido em fornos de lenha. O pão é feito ainda com massa-mãe. Temos muitos bolos feitos em casa, até pepias, bolos de amêndoa, caracóis de açúcar, flores, bolo rei, é tudo feito por gente e tudo isso, às vezes, puxa só um bocadinho mais as pessoas a vir ao mercado, porque vão à procura de produtos de qualidade. As pessoas devem ficar em casa nesta altura, por causa desta situação do coronavírus, e se tiverem mesmo que sair para virar as compras, que venham ao mercado, telefonem, telefonem, liguem, nós fazemos a encomendinha, passam por cá, é só pegar, não perdem tempo, não tem que estar na fila, não tem que estar em ajudamentos, nós entregamos o açiquinho quando estiver pronto. Normalmente até ligamos ao cliente quando está pronto e a pessoa vem buscar, ou então fazemos nós as entregas também. O cliente pede para ele levar-nos a casa e nós também vamos levar a casa. Boa tarde, aqui estamos a tentar servir as pessoas, pessoas que constituem durante a pandemia, estamos a tentar que isto seja, e atendemos as pessoas que tomam todo o cuidado, e pronto, não tenham medo de vir aqui, nós tentamos ter as coisas pela melhor maneira, possível, fazer tudo da melhor maneira, com uma certa segurança, e está tudo bem, obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí É para dizer aos clientes que podem vir ao mercado municipal de Montice, porque tem as vidas de segurança necessárias, estamos a servir em TECOEI, o cliente aqui pode se sentir seguro, desde que respeita as normas que estão estabelecidas pela Câmara Municipal de Montice e pela Proteção do Cedil, e desejamos a todos que corra do melhor, espero que os clientes compreendam. Aos da linha da frente, neste caso, no serviço de abastecimento, abastecimento da Câmara Municipal pelo contributo, nesta fase difícil que todos atravessamos. Estes são também avostos da cidade, que diariamente se colocam ao serviço da comunidade. Compre no mercado municipal, e siga as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Juntos, somos mais fortes. Juntos, somos mais fortes.